É a mandaçaia MQA Tá? É... Nesse momento eu acabei de introduzir ela na minha caixa da mini colônia Tá? E pelo que vocês estão percebendo aí Ela já começou aí a... A dominar aí pelo menos as duas... Duas abelhinhas novas, que incrível que pareça Tentaram cortar a cabeça dela aí por diversas vezes aí Tá? E... Que vocês podem perceber aí, ela já dominou as duas aí, ó Essas duas já tentou cortar a cabeça dela Ela já bateu nas duas tanto, rapaz E pelo que eu tô percebendo, elas já estão dominadas As duas já estão aí Rodando, rodando, respeitando aí Respeitando os comandos aí da rainha Da rainha não, né? Da princesa Dá pra perceber aí que... Que ela já tá dominando a área aí, ó Tá vendo? Ela roda, faz as duas rodarem também, ó Olha Já tá dando comando aí, ó Jogando feromônio aí dentro da caixa Olha só, ó Bateu ali, tá vendo? Ó Ela não dá mole não Essa princesa aí vai ser uma futura rainha aí Vai ser eleita Tá? Ali, tá vendo? Então é isso aí A segunda mini colônia aí Que não tinha nascido princesa A outra nasceu princesa Entendeu? Ali tem o mel Espotinho artificial Aqui tem o pólen Aqui tem bombom de pólen É isso aí Aqui tem o pólen Aqui tem o pólen